Bem-vindos a mais um episódio de GTA RP e hoje vocês vão ver as dúvidas da Hanna. É cada dúvida que olha, eu não vou falar pra vocês. É dúvida de arma, é dúvida de carro. Ela me pergunta o que é a águia. Ai meu Deus. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, então dá um like pra eu ver que você veio aqui. Comenta que eu vou estar olhando e ativa o sininho, hein, que eu vou ver. Um beijo, vem comigo. O que é a águia? A águia é o Loster da Polícia. Ah, tá. Você sabe que quando a gente chega aqui a gente tem que beijar o símbolo dos xerifes, né? Ah meu Deus do céu, é verdade, xerife? Se vira. Tá bom. Mas como faz isso? Se vira e beija. Ai meu Deus, tá bom. Então, né? Pronto. Beijinho. Até mandei um super beijinho ali, super fofinho. Ai, você tá bem? Você tá bem? Ah não, mas vai me dar choque. Vai logo. Não, eu já perdi muita vida. É sério. Eu perdi muita vida na correnteza. Desculpa. Moça. Oi, eu. Vamos lá? Vamos. É você que falou comigo? Qual que é o seu nome? É, Nuri. Pio, pode ir de P1 aí. Me falaram que você é uma boa P1. É, mais ou menos. Eu vou ser em 5, tá? Porque falaram que você é uma boa P1. Bora, pode ir. Entendi. Pra qual lugar? Vou marcar no mapa, tá? Tá bom. Sempre marca a localização do nosso de P1, tá? O P1 nunca marca nada. Beleza, beleza. Pedir pro cara encostar do teu lado. Aham. Ele faz isso aqui, ó. Tá aqui, estacionado. Eu pedi pro cara encostar. Ele só faz isso aqui, ó. Tipo, faz isso aqui, ó. Desce. Ai, é verdade. Entendeu? Entendi. Então tem que ter muito cuidado. Entendi, entendi. Desce assim, tipo. Só que quando o cara já faz isso, ou tu arranca a VTR, ou tu dá a ordem de descer e trocar. Mas normalmente pega e arranca a VTR, entendeu? Que é melhor. Que é melhor, porque senão a gente vai acabar morrendo, né? Que nem agora com a MP5. Nem nós temos que cair com a MP5. É muita vantagem. O que é esse PT5 que você falou? MP5. O que é MP5, né? O carro? É uma arma. É uma arma. Ah, é uma arma. Ô, quanto de gasolina tem aí pra gente só de... Tá tendo 55%. Tá bom o tanque. É, porque aí tá, né? Pra mim tem menos. Pra você tem quanto? 22%. Por quê? É... É complicado. Olha, esse lugar é muito bonito, viu, ó. Olha, bonito mesmo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Pode descer? Pode, pode. Então eu vou descer. Olha, eu já bebi tanta água no meu treinamento que... Gostou do treinamento? Eu gostei. E o P1? Digamos que eu derrubei o carro. Não, mas isso acontece. Eu capotei também. Você capotou? Tipo, só que quando alguém entra no pessoal, a gente faz isso aqui, ó. Tá, tipo, isso aqui, ó. Falhou, falhou. Falhou, falhou. Falhou. Ai, nem... Não! Ai! Não! Que sacanagem! Ai! Que sacanagem! Não acredito que você fez isso! Tá preso. Ai, que sacanagem! O que você tá fazendo comigo? Vamos pra viatura. Eu vou contar pro xerife isso. Viu? Eu vou contar pro xerife isso. Eu tô te mostrando que pra tu prender alguém, tu mentaliza a gente. Tá bom. Então deixa eu te mostrar também. Tá me prendendo junto com o meu copo de café. Beleza. Daí, viu? Daí, pra tu botar na viatura, a pessoa, tu mentaliza a barra sem ver. E a gato faz isso aqui, ó. O quê? A gato faz isso aqui. Opa! Nossa! Nossa! Olha que lugar bonito, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, aqui. Eita! Tá vendo? Olha lá, você tá vendo o jet ski no meio da rua? Tá vendo, tá vendo? É teu? Não, a gente veio multar ele. É, né? Deixa quieto esse negócio de multa e outra pessoa tem tira. Ai, que sacanagem. Você me prendeu agora. Tá, vou dirigir. Mas deixa eu te prender, vem cá. Olha. Calma que eu tô conseguindo. Calma. Aê. E agora eu venha pra cá que eu te pego. Oi! Ai! E agora eu vou te botar nessa viatura aqui. Não vai botar nada não, viu? Vou botar sim. E vai ali, ó. Tá preso em nome da lei. Mas agora, só porque eu sou boazinha, eu vou tirar você daí. Daí, daí o gêmeo... Como é que faz? Tô fazendo. Calma, calma. Pronto. Pega tua pistola aí. Mirou? Mirei. Agora tu aperta espaço e... Ah, W ou SD. Tanto fácil. Espaço? Tô, estamos jogando, viu? Oh, legal. Já que me falaram que tu foi bem no teste pra caramba. Falaram isso mesmo? É, o xerife falou que tu vai ser a nova P1 da corporação. Mas isso é bom? Óbvio que sim. Mas por quê? Isso é bom? Isso é P1? Tá, P1 é que tu dirige a viatura. Eu não gosto, viu? Eu vou te contar um segredo, mas não conto pra ninguém, tá? Calma aí. Eu gosto de ser P3 se não faz porra nenhuma, entendeu? Então eu deixo o P1 ir, o P2 ir e eu vou ter P3. Tá, deixa eu dirigir que tu leva na favela, ó. Tá bom. Ah, é verdade. Tem que me levar nas favelas, vai. Viu? Ó, e outra coisa, tu não pode entrar na viatura e logo mentalizar o cinto aí, entendeu? Por quê? Senão acontece que tu prenda o teu companheiro. Ah, é verdade. Tem razão, tem razão. Rápido, entra na VT. Ó, cuida. Não, mas daí tu me complica, né? Ah, fiz, fiz, fiz. Tem razão. Verdade, tem razão. É, parabéns agora, parabéns. Agora só me tira da VT. Tão saindo. Oficial, foi na música. Foi você que mandou eu fazer isso. Pronto. Morri. Não morreu, não. Calma, deixa eu te soltar. É, limitada, cheque. Não, eu tenho que te soltar, tenho que te prender pra te soltar, né? Sem você que se enfiar ali na viatura. Posso te dizer que se você estiver comigo, você também tá correndo risco de vida. Afinal de contas, eu fui sequestrada pela tropa da Turquia, assaltada pela... Não tem problema, eu faço qualquer coisa pra te proteger, entendeu? Então tá bom. Você acha que eu virei polícia por quê? Pra mim te proteger? Sacana. Ó, só tem que cuidar esses americanos aqui, ó. Pois é. Que quando eles estão de moto, eles pegam uma arma e pá! Não acredito. É, então tem que ficar cuidado. Sempre que tu ver americano de moto, ou tu sai de perto. Beleza. Ou é isso. Tá vendo isso aqui? Aham. Paga aí a gasolina. Ah, eu não. Deixa eu ver se eu pago, deixa eu pago. Você que deu 30 mil reais pra mulher. Tá, você vai ficar me culpando por isso, né? Vou. Olha o seu nome. Olha o seu nome, eu sempre tenho. Vai. Vou te seduzir, tá? Ah, você vai me te seduzir? Duvido. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. E se você não fosse polícia, eu podia trabalhar numa boate. Vamos fazer uma coreografia? Vamos fazer uma coreografia? Vamos, vamos. Eu só não falo pro xerife, tá? Porque eu tô te ensinando pra ser polícia. Não, eu não vou falar. Que coreografia que você quer fazer? Acho que é essa aqui, ó. Essa aqui é a que mais combina um pouquinho, viu? Tô fazendo. Tá meio difícil o negócio aqui. E ela tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Tá, tá, tá movimentando. Gente, não sei. Eu falei pra vocês. Eu falei que a Hannah é azarada. Eu falei. Falei que ela tava comemorando o negócio dela na maior da boas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita, lasqueira. Eu sonhei. Eu tive um sonho de um filme que um cara é um animal. Conta aí esse filme, que eu quero saber também. Não conta, que eu quero saber. É, nesse filme ele foi lá no posto. O final é que o filme? É. A gente tava no posto abastecendo, tá? Ah, o filme foi... Eles falaram que nós tivamos mais de 10 minutos parados. Eles vieram olhar o que tinha acontecido. É, eles são curiosos, né? Eles são curiosos. Entendi. E daí? Sinto, daí ele foi fazer a curva. E não venceu a curva e deu na bomba de gasolina. E aí, pá. Sério que foi esse filme? Foi esse o filme. É complicado, viu? Ninguém manda a gente parar comemorar. Olha o filme que aconteceu. Explodiu tudo. Ai, ai, ai. Falou nada. Falou nada. Sobe servo. Enfim. A Hannah ainda é paineira, tá? Pra vocês saberem. Por isso que ainda a gente não tá tendo muita ação. Ela tá conhecendo o território. Ela tá conhecendo o departamento de polícia. Então tá tudo ainda meio novo. Pode ver que ela não sabe o nome do xerife. Ai, ela não sabe o que é a Haga. Eu acho que ela nem sabe atirar direito. É isso, gente. Beijo gigante. Até o próximo episódio. Tchau.